E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel pelo Bisual, vocês sabem do que a gente vai falar hoje, né? Roberto Gomes do Balanhas! E vocês vão saber qual a notícia que eu vou falar sobre ele, logo após a vinheta! Para você que é fã de Chaves, ou de Chapolin, ou até mesmo de outros personagens, o nosso querido Chespirito, Roberto Gomes Bolanhos, hoje eu tenho uma boa notícia para você. A HBO anunciou que irá produzir um seriado biográfico contando a história de vida de Roberto Gomes Bolanhos, a mente criativa por trás de todo esse universo super criativo e rico em personagens que tanto aprendemos a amar. A série por hora está recebendo o nome provisório de Foi Sem Querer Querendo, e ela promete nos trazer ali todos os dramas por trás da vida de Roberto Gomes Bolanhos até chegar ao seu estrelato tão merecido. A série de drama com pitadinhas de humor está sendo produzida em parceria com Roberto Gomes Fernandes, o filho do Bolanhos, que reforça também dizendo Assim teremos a missão de mostrar ao mundo um ser talentoso e ao mesmo tempo pai, marido, amigo, irmão. A HBO, nesse comunicado em que ela emitiu falando sobre essa série biográfica, ela disse que não pretende parar por aí e que sim, que podemos esperar novas produções baseadas aí nesse universo de personagens, nessa gama de conteúdo produzido por Roberto Gomes Bolanhos enquanto vivo. Segundo eles, essa parceria vai permitir explorar outros projetos em torno do extenso universo de personagens criados pelo artista. Ou seja, pode ser que a gente veja remakes da história de alguns personagens, pode ser que a gente veja novas histórias de alguns personagens, a gama de possibilidades é enorme porque são tantos personagens, são tantos universos criados ali pelo Bolanhos, que dá pra eles trabalharem de diversas maneiras. E eu quero saber de vocês qual a sua opinião. Vocês acham que seria uma boa ideia mexer nesse ninho de vespeiro que é esse universo criado pelo Bolanhos? Vocês acham que eles deveriam deixar quieto a obra original do cara e se focar simplesmente nessa série biográfica, dar todo o devido valor ali à sua personalidade? E deixar os seus personagens quietos, já que ele não estará aqui pra poder dar uma consultoria criativa, vamos assim dizer? Eu quero saber qual a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E para mais conteúdos assim galera, deixe seu like e siga esse perfil pra poder conferir muito e muito mais conteúdo, beleza? Até a próxima galera, tchau!